E aí Eu tô muito feliz . . . Votas, votas Votas, votas Votas, votas Votas, votas Votas, votas Votas, votas Zove, zove, zove Então, você está aqui com o shampoo? Oh, oh, oh! Que que que, si? Oh, oh, oh! Se eu girar um vídeo-comptico da TV, no. Se você diz que... Opa! Tá, tá! Cê fala, cê fala! Cê fala, cê fala, cê é o... Cê fala, cê é o que eu pôrgou oj, cê pochikói, ba, ti lartam! Cê é o que eu fizhex jari, me bukul, bota! Fizhex jari, me bukul, botã! Cê é o que eu pôrgou oj, mas bukul botã, pa! Cê é o que eu pôrgou, eu pôrgou, bota, pa! E porcosme Dica puri e a sua E geni pati filmin Kingsman Kingsmen Secret Service Shubira sekrete E zha e çatra që i përdorin Oh 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 qëshe 74 Kushe voto e 74 Jánë mështet me Eeei shifë 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 Eeei shifë shifë Ajo bodyguardia feme Panica, panic, panic Në pashe një moment që ungrit në ajer Vajte në vënd dë pasem Ok OK E aí, e aí, e aí, e aí... E aí, e aí, e aí... 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 E... E aí... E aí... E... 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 E...